Oi pessoal, meu nome é Antônio Vitor Mello, eu sou agora ex-aluno do curso de Psicologia da Unifor e fui contemplado com a bolsa Yolanda Queiroz, fiquei muito feliz, uma baita forma de reconhecimento da universidade, especialmente por conta de eu poder usar essa bolsa também como uma forma de agradecer as pessoas que fizeram parte dessa trajetória comigo, em especial os meus familiares, a minha namorada, os meus amigos e, sem dúvida nenhuma, os meus professores. Eu acho que essa bolsa fala muito também sobre as oportunidades que você tem aqui na Unifor. Eu mesmo vim de um outro curso, eu concluí em 2014 o curso de Direito na UFC, mas em 2016 eu resolvi explorar essa interseção entre Direito e Psicologia aqui na Unifor e fiz isso por conta da quantidade de portas que eu sabia que estariam abertas para mim ao longo da graduação. E não foi à toa, na verdade, como monitor, eu pude, por exemplo, ajudar em duas disciplinas, uma no começo do curso, outra no final do curso, também no início do curso, ali por volta do meu terceiro semestre, eu pude ser aluno de pesquisa e iniciação científica em laboratórios de pós-graduação, e pude trabalhar com pesquisadores fantásticos, não só alunos da pós-graduação, como também professores, e mais à frente, mais ou menos ali na metade do curso, eu tive a chance também de ser aluno intercambista, pude viajar para o Canadá e cursar disciplinas de Psicologia no Departamento de Psicologia da Concordia University, que é uma das universidades que tem parceria com a Unifor. E essas foram só algumas das portas que me foram abertas aqui, a verdade é que você precisa ter muito tempo, disposição e energia para aproveitar tudo que a Unifor pode oferecer para você. No final das contas, eu acho que a Bolsa fala muito sobre isso, sobre o quão estimulado você se sente dentro da sala de aula, com essas portas que são abertas para você, e a Bolsa, no final das contas, é sim mais uma porta que se abre para o aluno da graduação. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade e fiquei radiante com essa notícia.